E aí galera do Kanaquara03, beleza? Quem tá falando é o Alexandre E hoje tamo aí de volta com a nossa playlist de fauna de água doce Vamos voltar também com a playlist de fauna marinha Mas hoje é dia de fauna de água doce Eu vou tá tentando aí postar pelo menos dois vídeos por semana dessas playlists Tanto de água doce, tanto de água salgada E vamos ver no que dá aí né, espero que vocês gostem Então sem enrolação, o peixe que vamos falar hoje aí é o Lábio Bicolor Bom, primeiramente eu queria falar pra vocês que não confundirem o Lábio Bicolor com o Lábio Frenatus O Frenatus a gente já fez vídeo dele aqui no canal E esse vídeo já bateu quase 5 mil visualizações E isso aí, graças a vocês E vou resumir com duas palavras Parabéns Então já fica aqui meus agradecimentos A principal diferença entre os dois, Frenatus e Bicolor É que no Bicolor apenas o rabo tem a cor vermelha alaranjada Já no Frenatus, o rabo, todas as outras barbatanas deles são vermelhas Eu vou estar deixando aqui uma foto Para vocês verem a diferença entre os dois Vou circular aí os pontos que eu falei aqui O Lábio Bicolor vem de um nome científico bem complicado E eu nem vou arriscar falar Esse realmente é muito difícil de falar Então eu vou estar deixando passando aí na tela para vocês É um peixe que geralmente é comprado ali entre seus 4 a 6 centímetros No valor de R$ 25, R$ 30 E que um aquário pode chegar até seus 15 centímetros Em condições boas de água e parâmetros Só que é um peixe bem resistente na questão do pH Podendo viver bem tanto no ácido neutro E geralmente alcalino tranquilamente Seu pH pode variar dos 6.5 ao 7.5 Então em questão de pH vocês não terão dificuldade com esse peixe A temperatura indicada é de 23 a 27 graus E é um peixe extremamente territorialista com outros lábios Então é indicado você ter apenas um lábio Para evitar brigas com seu aquário E antes que me perguntem Não, não coloquem o Lábio Bicolor com o frenado Que vai dar porrada na certa Em questão da litragem É indicado um aquário com litragem mínima de 200 litros Pois é um peixe que fica ligeiramente grande E precisa de um pouco mais de espaço E um aquário de 200 litros seria o ideal aí Ele vai ficar tranquilo E nadando ali mais para o fundo do aquário E é um peixe muito da hora Em alguns relatos Eles comem até na mão Mas isso aí vai de aquarista Se você se esforçar Qualquer peixe come aí na sua mão Ainda não é possível identificar Se o lábio é macho ou fêmea Apenas em detalhes Então você não consegue ver A olho nu se é fêmea ou macho Então isso aí eu vou ficar devendo para vocês Que eu não sei falar a diferença E é basicamente isso aí galera Esses vídeos de fauna são bem rápidos É o básico mesmo Para quem quiser ter algum peixe Se tiver em dúvida E queria falar que agora a gente vai postar Vai voltar a postar vídeo regularmente aqui no canal É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Tamo junto Falou Tchau E aí Obrigado.